Música Marco Costa e Agnes Arabela entraram em confronto em plena rede social. Agnes começou a troca de acusações através de um texto nos seus facebook. Vejo muito apoio a Marco Costa e ao livro dele, acho muito bem, assim é correto, mas para o meu livro, que tem todo o potencial do mundo, uma história de vida incrível, nenhum apoio, foi o CM que me convidou a falar sobre ele, escreveu a ex-concorrente. A resposta de Marco Costa não se fez esperar. O truque do sucesso é não desistir e não invejar ninguém. Com o tempo, com trabalho e fé a nossa vez há de chegar, referiu o pasteleiro, numa resposta, indireta à provocação da ex-colega de programa. Agnes não levou as afirmações a mal e deixou um comentário. Eu sei, meu amigo Marco Costa, as pessoas como sempre interpretam em mil e uma maneiras. Força há e muito sucesso. Abraço e beijo a tia Vanessa, referiu. Fotos, BR. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti